A Ana Rita Gomes é a nossa terceira e última participante. Olá, como estás Rita? Olá Ana Rita, tu vens da venda do Pinheiro? Olá, obrigada. Rita Costa Gomes. Rita Costa Gomes. Ora, muito bem, que idade tens Rita? Eu tenho 14. 14 anos. 14 anos, e há quanto tempo é que és apaixonada pelo fado? Eu já canto desde os 6 anos e estriei-me no fado, numa grande noite de fado, em 2006. Tinha 10 aninhos. 10 aninhos, mas tu já ouvias fado em casa quando eras assim mais pequenina? Já, eu quando ia num carro com o meu avô, eu queria sempre, ó avô, mete o Fernando Maurício, mete o Fernando Maurício que eu quero ouvir. Pois claro, já te está aqui na alma, não é? Já te corre nas veias. O que vais cantar hoje? Maria Lisboa. Maria Lisboa. E vieste com quem? Manoel Gomes na viola portuguesa. Muito bem, um grande aplauso. Olá. E Fernando Gomes na viola. Ora, muito bem. Isto hoje é tudo Gomes. E com o teu pai, que não é jogador do... Bem, já não é do Benfica sequer, mas é o grande Nuno Gomes. É o nome do teu pai, não é? Então vamos lá com o teu pai, um grande aplauso para a Rita. Olha, agora é do Sporting de Braga. Olá. Está tudo bem, Nuno? Então, Nuno, está bom. Está tudo bem. E aí, esse orgulho aí de ver a sua filha. Bastante, bastante. É mesmo muito orgulho. Ela é filha única? Não, tem mais dois irmãos. E os irmãos cantam bem também? Ou encantam mais? Os pequeninos já começaram a dar-lhes por mais passos também. Batem palmas. Fica-me nervoso quando vê a sua filha cantar, Nuno. Sempre. E há alguma coisa que lhe queira dizer antes dela cantar? Boa sorte. És linda. Ai, tão linda. Obrigada. Estão bonitos. Ai, não linda, Gomes. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL 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 MARIA A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, uma vez mais Hoje temos aqui Uma escolha difícil Portanto, são os três Eu acho As três Muitíssimo boas Portanto, olha Vamos ver, não é? Obrigada, obrigada Muito obrigada Pode, pode, pode Queria mandar só um beijinho À minha mãe Porque hoje não pode vir Beijinho Beijinho Ah, então ainda está Entrega um beijinho à mãe E agora podes ir Para ter Com o teu pai Obrigada Muito obrigada Agora é a altura Para que possa votar Em consciência De recordar As três participações De hoje